Olá, sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou o Salvador Mendonça. Vídeo de hoje, top como sempre. Bom, seguinte, fizemos aí dois vídeos, recomendo que dê uma olhada, sobre consertando esse tipo de lâmpada LED. Pô, muito show de bola, uso muito. Mas, fazer esse tipo de vídeo me gerou não um problema, né? Mas, uma atividade paralela que é isso aqui. Essas são duas outras lâmpadas que uma senhorinha trouxe pra mim consertar. Então, disse que a neta, alguém assistiu o vídeo, ah, aquele fulano conserta, hein? De vez em quando alguém traz numa lâmpada dessa pra consertar, mas não me importa não, é tão rápido, de boa, que eu faço mole-mole. Sendo que, esse tipo de lâmpada aqui, eu não consertei. O princípio de funcionamento é o mesmo, né? Já viram essa lâmpada aqui? Né? Imita aquela, a gás, aquela fluorescente, não é isso? Mas, ela tem esses filetes aqui, ó, de LED. Eu nunca realmente abri um trem desse. Eu uso esse aqui, esse aqui eu comprei já tem bastante tempo, pra colocar no meu portão aqui, uma iluminaçãozinha. Até fiz um vídeo, recomendo que dê uma olhadinha aí, e ficou bem legal pra caramba a beça. Mas, a lâmpada agora deu defeito, essa aqui parou de funcionar. Mas, eu nunca abri e... Ha! A oportunidade vai ser essa. Vambora, vamos ver como é que é por dentro e, se conseguimos consertar, falta aí. Primeiramente, eu vou ver se realmente tá ruim. Então, eu já arranjei aqui um bocal pra teste. Essa lâmpada aqui, ela tá boa. Show! Então, o bocal está funcionando perfeitamente. Agora, a nossa lâmpada, né? Defeituosa, ó. Não está funcionando. Agora, vamos realmente, abri-la e ver se a gente consegue consertar isso aqui. Bom, olhando aqui direitinho, eu vi que tem o encaixe aqui. Ela já está, né, com a rachadurazinha aqui. Mas, eu acho que é só desencaixar. Opa! Opa! Não é nada de outro mundo, não. Tem uns encaixezinhos aqui, tá vendo? Que deve encaixar numa rebarba aqui dentro. Vamos ver como é que é por dentro. Ó, interessante. O circuito tá aqui, envolvido. Mas, como a gente sabe, a maioria das vezes é o LED. Então, vamos testar o LED com aquela maneirazinha que a gente fez lá nos outros vídeos. Aqui tem uma outra placa, onde os LEDs estão inseridos. E tem uma colinha aqui. Eu vou arrancar essa cola. Eu acredito que os LEDs, a fitinha de LED, vai sair. Arranquei a colinha, que eu acho que estava segurando essa plaquinha com os LEDs. Vamos ver se sai... Opa! Saiu de boas. Ó. Ahn... Vamos deixar isso aqui de canto. Então, a gente tem agora as nossas quatro tirinhas de LED. A colinha que estava segurando no local as fitinhas. E... Vamos testar isso aqui agora, pra ver se a gente acha o defeito. Então, como é que eu vou testar essa tira de LED, pra ver se tá direitinho? Eu vou fazer um feedback como eu fiz nos outros concertos. Então, eu vou pegar aquele ferrinho, né? Que envolve, geralmente, lá na padaria que a gente compra o pão. É aquele que vem segurando, assim, ó. Vem fechando. Então, eu pego um ferrinhozinho daquele. Vou descascar a pontinha. E vou fazer como se fosse uma pinça. E nesse tipo de lâmpada aqui, ó. Essa aqui foi uma que eu já até consertei agora. A gente vai testando assim, ó. LED por LED. Vou fazendo um jump. Uma ligação direta. Por quê? A energia, ela flui sequencialmente. Se um LED tá queimado, a energia para de circular. E quando a gente vai fazendo esse jumpzinho aqui, ó. E encontra o LED que tava queimado. A energia consegue funcionar. Aí a gente já sabe qual que tá queimado. Esse eu já consertei. Era esse LED aqui que tá ruim. Ok? Aqui, o princípio é o mesmo. Mas, olha só. Voltou a funcionar. O defeito dessa lâmpada não está aqui na tira de LED propriamente dita. O defeito da lâmpada tá lá dentro. Ó. Então, é uma lâmpada que, a princípio, né? Tá com defeito. Mas não é uma coisa queimada, ruim, que a gente não consiga consertar. Então, o defeito dessa lâmpada... E está bem aqui embaixo. Então, o fio, né? Que fica aqui nessa extremidade de contato. Ele não tá legal. Agora, é saber como é que eu vou soltar isso aqui. Vou devagarzinho. Tentando soltar isso aqui. Pra ver se eu consigo puxar o fio pra fora. Então, ó. Com muito talento, ó. Bem devagarzinho. Tá levantando, ó. Tá saindo aqui. Então, bem devagarzinho, pra não danificar. Ó. Soltamos. Olha, ó. Parece um parafuso, mas não é. É um pino trava. Vamos olhar aqui agora. Aqui, ó. O parafuso. Ó, o fio. Ó. Como é que eu acho que isso funciona? Esse fio se encaixa aqui nesse orifício. Com ele encaixado, essa peça aqui, ó. Esse pino travante. Entra aqui apertando o fio. Fazendo o contato. Certeza. Então, agora, é tão somente. Eu acredito que é encaixar esse fio no local ali. E travar. Vamos ver agora aqui. Vou enfiar o fio por dentro. Encaixando aqui novamente. Vambora. Nossa, é bem apertadinho ali. Então, pra meu auxiliar, peguei uma pinçazinha. E com a pinça, eu vou acertar lá o furinho. Se eu conseguir pegar, ó. Pronto. Passei. Ó. Ele tá aqui, ó. O fio. Vou dobrar um pouquinho a pontinha do fio. Ó, dobrei um pouquinho a pontinha do fio. Pode ficar um pouco travado. Agora, eu vou voltar com o pininho trava pra cá. E vou apertar. Travei o fio agora. Tá bem justinho. Será que esse era o defeito? Vou encaixar mais ou menos aqui no lugar. E já vou dar um teste. Direto. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Isso só prova o seguinte. Que compensa dar uma olhada na lâmpada. Enfim, qualquer objeto, assim, antes de descartar ele. Um defeito bobo. Bobo, bobo. Achei que era um dos LEDs que estavam com defeito. E economizei aí, miseravelmente, uns 15 reais. De bobeira. Nem pelo dinheiro também. Que às vezes é difícil você achar a mesma lâmpada. No meu caso, ali tem duas lâmpadas iguais. Com a mesma energia, né? Mesma quantidade de luminos. E, de repente, eu não conseguiria achar essa lâmpada aqui pra poder ficar com a mesma claridade as duas lâmpadas. E, desmontando. Desmontando. Vendo um defeitozinho bobo ali. E, consertamos aqui de maneira muito rápida. E ficou realmente, ó, bem. Ó, bem fixo. Tô mexendo aqui em todo, ó. O circuito, ó. E não pisca nada. Era só um mau contatozinho do fixo. Soltou ali embaixo. Show de bola. Seguinte. Assistiu o vídeo até aqui? Haha, show, né? Dá aquele joinha. Compartilha o canal. Se não é inscrito, se inscreva. Comenta aí. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber de onde as pessoas são que assistem o vídeo. Então, comenta aí a cidade, o estado do ano que você tá assistindo esse vídeo aqui. Se gostou, se não gostou. Agora, eu achei realmente top. Achei, a princípio, que era um dos LEDs queimados. Mas não era. Mas serviu pra poder realmente entender que compensa. Dá uma olhadinha rápida no material antes de descartar. Porque pode ser uma coisinha tão boba. Né? E não tá dando esses dias pra poder gastar à toa, não. Tá bom? Agora eu vou montar tudo. Mas... Vamos pra próxima. Que essa aqui me surpreendeu. E já foi pra conta. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau.